Olá pessoal seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas tudo bem com vocês vocês sabiam que tem diferença entre artrite e artrite reumatoide isso mesmo então vamos assistir o vídeo para você também tirar sua dúvida porque tem sim diferença entre artrite e artrite reumatoide vamos assistir o vídeo artrite reumatoide é um tipo de artrite que é doença inflamatória que afeta as articulações nesse vídeo vou estar falando sobre artrite e artrite reumatoide se tem alguma diferença bora lá então o que é artrite artrite como já havia dito é uma inflamação que ocorre nas articulações podendo afetar os joelhos ombros dedos e outras partes do corpo ela pode causar sintomas como dores e inchaça no local rigidez na parte afetada dificuldade a se movimentar vermelhidão da pele e ao redor das articulações o ideal para tratar artrite é praticar exercícios físicos fazer sessões de fisioterapia uso dos medicamentos e em último caso as cirurgias os métodos são utilizados para poder diminuir os sintomas e melhorar as condições porém vale lembrar que o melhor tratamento para prescrever que você pode ter é passar com um especialista que pode ser o ortopedista ou reumatologista e artrite reumatoide artrite reumatoide é um dos tipos de artrite que podem surgir além desse há mais outros como a degenerativa a gotosa a piogênica e a psoriática com relação a reumatoide essa é uma doença que afeta o sistema imunológico do organismo ou seja ela é auto imune nela o corpo começa a combater por engano seus próprios tecidos saudáveis o que ocasiona problemas não só nas articulações mas também na sua cartilagem ela é uma doença considerada inflamatória crônica e costuma afetar principalmente as mãos e os pés os sintomas costumam ser os mesmo da artrite mas nesse caso é possível também que aconteça erosões ósseas e as deformidades nas articulações além disso há também os quadros de febre fadiga muscular e perda de peso também pode estar associado a um outro quadro de artrite reumatoide já as causas pode estar relacionada com diversos fatores entre ele pode estar o grau de parentesco ou seja uma doença genética infecções virais e bacterianas pois pode afetar o sistema imunológico a pessoa que fuma tanto tem que parar de fumar o quanto antes para que conviva né melhor e as pessoas que também que convive com fumantes o poluente pode ser um agente responsável por acabar desencadeando a doença e a diferença entre artrite e artrite reumatoide bom sendo assim quando a gente pergunta sobre a diferença entre artrite e artrite reumatoide a resposta está relacionada com o tipo da doença na primeira ela é uma inflamação no caso artrite já na artrite reumatoide ela também é inflamatória mas se caracterizada por ser autoimune se entendeu melhor sobre artrite artrite reumatoide deixa aqui nos comentários a sua opinião compartilhe para que outras pessoas também possa ver seu comentário e se identificar com ele e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas tchau tchau e aí gente gostaram do vídeo tiraram a sua dúvida viu que tem uma diferença entre artrite e artrite reumatoide deixa aqui nos comentários a sua opinião compartilhe com a gente as suas informações para que outras pessoas vejam aí nos comentários a sua opinião tá ajuda muito gente do like também e se você chegou agora no canal está conhecendo agora seja muito bem vindo muito bem vinda aqui eu falo muito a respeito das doenças reumáticas das doenças autoimune crônica onde a gente tira as dúvidas de uma maneira assim bem esclarecedora que a gente entende tá e se inscreva se você gostar do conteúdo aí ou se você conhece alguém que tenha problema que você compartilha o canal mostra pra pessoa também aqui embaixo na descrição do vídeo também no primeiro comentário fixado vai ter as redes sociais do artrite reumatoide onde você também vai ter ver muito conteúdo relacionado tá tem o twitter tem o instagram tem o nosso grupo do whatsapp a página e grupo no facebook então fique à vontade aí pra você interagir com a gente tá é tudo bem gente espero que sim é deixa eu falar uma coisa pra vocês se vocês tiverem alguma dúvida tiverem mais informações ou quer saber de um vídeo detalhado também deixa aqui nos comentários tá gente quero mandar um beijo para silvia colto que ela comentou lá né no vídeo qual foi o vídeo que ela comentou deixa eu só agindo aqui ah tá é no vídeo sobre as doenças da mucosa nasal né se tá no grupo de risco da covid 19 ela comentou que ela tem e acho que é isso que ela comentou só eu tenho eu não entendi o resto aqui silvia mas mesmo assim mesmo assim beijo silvia obrigada aí pra você por você compartilhar suas informações tá silvia gente lembrando que eu procuro é responder os comentários é nos finalzinhos do vídeo tá gente como eu não tenho condição de ficar digitando pelo fato aí né do do probleminha das mãos então eu tenho uma certa dificuldade digitar então eu procuro eu tô fazendo isso agora nos finais dos vídeos eu mando um beijo mando um abraço aí pra todos tá mandar um beijo pra carmen lúcia de souza pra regina barbosa também deixa eu ver quem mais pra minha querida ziza ziza beijo ziza sempre participando lá do grupo do whatsapp pra sida miranda beijo sida pra renata saldanha beijo renata tudo bem com você a minha querida helena barbosa beijo helena tá tudo legal a marta marim também a sonia batista gente quem quiser que eu dou uma louca do mando um beijo ou que eu respondo alguma coisa deixa aqui nos comentários que no final do finalzinho do vídeo eu falo com vocês tá gente muito barulho tá a francisco eduardo um grande abraço abner e família um grande abraço e é isso a gente vai finalizar porque tá muito barulho aqui e obrigado gente deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo compartilhe faça parte aqui do artístico amatório de muito além da junta ai gente vou terminar que eu tô muito nervoso um grande beijo um grande abraço amanhã eu volto lembrando que os vídeos é de segunda e sexta-feira às oito da noite e domingo a live também às oito da noite amanhã eu volto com mais uma artística amatório de muito além da junta ai socorro tá muito barulho tchau beijo E aí E aí E aí